E de acordo com o cientista político da Universidade de Brasília e comentarista aqui da TV Brasil, Ricardo Caldas, o fórum traz expectativa de novos recursos para o Brasil e com patamares pré-pandemia. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é o investimento direto estrangeiro no Brasil. Esse tema é tão importante que levou o presidente a participar da abertura ontem do fórum, falando sobre as oportunidades que o Brasil oferece para o investidor estrangeiro e o fórum continua hoje, que é seu último dia, falando justamente das oportunidades nos mais diversos setores, de infraestrutura, telecomunicações, agricultura e, com isso, a ideia é atrair muitos investimentos estrangeiros para o Brasil. Apenas para ilustrar para o nosso telespectador, um ano antes da Covid-19, nós tivemos quase 70 bilhões de dólares de investimentos estrangeiros. Em 2020, no ano da Covid, esses investimentos caíram pela metade para alguma coisa em torno de 35 bilhões de dólares. E a expectativa esse ano é que eles voltem ao patamar, se não igual, pelo menos próximo ao de 2019, e que fique entre 56 bilhões, que é a expectativa do boletim Focus Banco Central, e 72 bilhões de dólares, que é a expectativa do governo federal. Tenha um ótimo dia e continue conosco.